Vamos falar aqui agora sobre ondas, um aprofundamento na real. Na hora que a gente já deu uma pincelada boa e já assentou aqui o território, a base, pra gente conversar sobre o ondulatório, então a gente já sabe realmente as coisas mais fundamentais, a gente pode aprofundar um pouquinho e falar sobre os fenômenos ondulatórios. Ah, você tá falando o quê? Tô falando de reflexão, refração, interferência, difração, polarização. Esses fenômenos todos aí. Pois é, é um catequim de coisa, mas a gente vai conseguir passar por tudo aqui e desenrolar bonitinho, fechou? Vamos dar sequência nesse negócio aí, então? Começando com uma questãozinha que vai nos motivar, uma questãozinha já médio pra difícil, tá? Essa aqui não é uma questão muito, muito easy, muito de graça, não. Já que eu andei isso aqui, já, que realmente foi uma questão um pouco mais difícil. Mas vamos lá. Seguinte, o Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, está encucado com uma aparente bruxaria que ocorreu em sua nova casa. Ao ligar as duas caixas de som do seu Home Theater, tá aqui então, caixa A e caixa B, ele sai de uma posição ao lado da caixa A, então ele tá aqui, né? E vai se deslocando ao longo da linha pontilhada na figura. Então ele pega, liga ali a caixa S, e sai andando aqui a última direção. Até que ele chega em um ponto onde não escuta absolutamente nenhum som. Não escuta, vamos grifar aqui, ó. Absolutamente nenhum som. O que rolou aqui, né cara? Uma interferência destrutiva nesse ponto. O que é isso? Não lembro. Nós vamos lembrar aqui já já. Aí ele fala assim, a velocidade do som é de 340 ms, a frequência do som é de tanto, a distância que o bruxo anda do ponto A até chegar no primeiro ponto em que não é possível ouvir o som é em metros igual a. Beleza, é isso aí que ele deu para a gente. Vamos recapitular algumas coisas de ondulatório. Só para você ver o panorama geral aqui então. Vamos falar de interferência, difração, reflexão, refração e polarização. Muita coisa, hein? Pois é. Vamos começar, deixa eu pensar. Eu vou deixar a interferência por último, que é o que tem a ver com o que nós vamos estudar aqui. Beleza? Vou começar aqui pela reflexão, que é um dos fenômenos mais simples, tá? E já mostra para a gente aqui também uma forma de representar as ondas. Isso aqui, essa forma de representar as ondas, né? São as frentes de onda. Isso aqui de roxo são as chamadas frentes de onda, representando, por exemplo, cristas. Então isso aqui é como se fosse uma crista, outra crista, outra crista, outra crista. Beleza. Bom, a distância entre duas cristas, como você bem sabe, é o λ, é o comprimento de onda. Pô, maneiro. Então eu tenho frentes de onda vindo aqui, batem num certo antepar, e ocorre o fenômeno da reflexão. Então a onda bate ali e volta a se propagar no mesmo meio inicial. Então a gente fala que rolou uma reflexão. Perceba que na reflexão, o comprimento de onda não se alterou. A distância entre duas frentes de onda permaneceu a mesma. A onda vem, bate, reflete, e volta a se propagar no mesmo meio inicial. Se você preferir, uma forma mais simples, é você representar uma onda, por isso que a gente chama de raio de luz, né? É meio que usando uma ideia da ótica ali, né? É esse cara aqui que é perpendicular às suas frentes de onda. Beleza? É uma reta perpendicular a todas as suas frentes de onda, também conhecida às vezes como raio de onda. Beleza? Tranquilo. Se eu usar só esses caras, tá aqui. Eu tenho a minha onda que incide aqui, reflete e volta a se propagar no mesmo meio. E como que funciona mesmo as leis da reflexão da ótica geométrica? É a mesma lei aqui do fenômeno ondulatório. No fundo, quando a gente fala de ótica geométrica, um raio de luz, a luz a gente já sabe que é um fenômeno ondulatório. Ah, tá. Então vai seguir aquela mesma lei lá, a ótica geométrica, né? Isso. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então a lei matemática que governa esse fenômeno é dada por essa equação, que é o θi, o ângulo de incidência, é igual ao θr, o ângulo de reflexão. Perfeito? θi é igual a θr. Então pronto. O que é o fenômeno da reflexão? Quando a onda incide numa superfície que separa dois meios, mas ela volta a se propagar no mesmo meio inicial. Esse fenômeno, na reflexão, não é alterado o comprimento de onda. Como a reflexão acontece? De modo que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão. Pode ser? Fala, não, beleza. Tranquilo. Próximo fenômeno é a refração. É quando o quê? É quando a onda incide na superfície que separa dois meios e ela muda de meio. Ela vai se propagar num outro meio. Então ela está num certo meio, ela incide na superfície que separa dois meios. E ao invés de voltar a se propagar no mesmo meio inicial, se ela é reflexão, ela vai para o novo meio. Tá, então a refração com nova mudança de meio. Perfeito? Vamos lá. Como que eu faço para computar essa refração? Primeira coisa importante, antes de computar, perceba uma coisa interessante. Eu poderia também, se eu quisesse, traçar aqui o raio de onda. Então eu poderia traçar aqui uma reta que está aqui, perpendicular às minhas frentes de onda, não é isso? Que mostra a incidência da minha onda. Mas antes disso, eu quero observar uma coisa aqui interessante. Esse tamanho aqui, essa distância entre duas cristas, é o que a gente chama de comprimento de onda. Esse cara aqui é o lambda. Esse cara é o comprimento de onda. Distância entre duas cristas. Olha que interessante. Depois que a onda refrata, se a gente pudesse, se a gente quisesse, poderíamos traçar esse raio de onda aqui. Então ela está vindo nessa direção. Então de novo, raio de onda perpendicular às frentes de onda. Olha o que aconteceu, cara. O comprimento de onda mudou. Você concorda comigo? O comprimento de onda ficou um pouquinho menor. Por quê? Aqui nós já vamos discutir um negócio interessante. Então eu vou chamar aqui, sei lá, de lambda 1. Beleza? E aqui seria um lambda 2. Você consegue perceber que o comprimento de onda aqui é menor? Ah, está aqui. As cristas estão um pouquinho mais próximas, né? Aqui elas estão um pouco mais afastadas. Está tranquilo de visualizar isso? Primeiro, por que o comprimento de onda muda? Isso aqui já é importante. Refração não é quando a luz muda de meio? Vamos lá. Vamos fazer uma discussão aqui, então. Pensa nessa equação. V é igual a λ vezes f. A frequência de uma onda qualquer, ela depende do quê? Ela depende da fonte que emite aquela onda. Então, por exemplo, o nosso contexto é o mesmo aqui. Então, uma caixa de som. Eu posso ajustar para emitir um som de frequência de 170 Hz, ou posso mudar alguma coisa na configuração da caixa de som para emitir um som de 200 Hz. Então, a frequência depende da fonte que está emitindo aquela onda. Se esse som está emitindo ondas de 200 Hz, não importa se o som vai entrar na água, vai mudar de meio, a frequência depende da fonte. Se a fonte que emite aquelas ondas não se altera, a frequência não se altera. Onde estou querendo dizer? Na refração, quando a luz muda de meio, me conta, a frequência muda? Não. A frequência depende de quem está emitindo essa fonte. Se o emissor da onda sonora, ou qualquer que seja a onda em questão aqui, não está mudando o dispositivo, a frequência que está sendo emitida, a frequência não muda. Então, via de regra, numa refração, vou colocar isso aqui até mais aqui em cima, numa refração, a frequência se mantém constante. Portanto, se é B disso, demais, a frequência se mantém constante. Ah, tá. Então, por que o comprimento de onda muda? Porque quando eu mudo de meio, a velocidade muda. Então, por exemplo, se eu fui para um meio onde a velocidade de propagação da onda é menor, o comprimento de onda será menor. Ah, tá. É por isso que o comprimento de onda muda. Ele muda para se ajustar à nova velocidade de propagação da onda. Então, é mais ou menos esse caso nosso aqui. Se eu percebi que o comprimento de onda diminuiu, é porque aqui a velocidade da luz é menor. Sacou a ideia? Pô, beleza. Então, algumas coisas importantes aí, né? E que eu já percebo. A refração, ela é quando há uma mudança de meio, a onda se propagando no meio e vai para um outro meio. Quando eu mudo de meio, a frequência não muda porque a frequência depende da onda. O meio tem a ver com a velocidade. A velocidade de uma onda depende do meio. Então, para o som se propagar no ar é uma coisa, no metal é outra, na água é outra. A velocidade da luz depende das propriedades do meio. Se eu mudo de meio, de modo geral, eu mudo de velocidade. Eu vou acabar mudando também o meu comprimento de onda. Se eu fui para um meio de menor velocidade, eu vou ter um menor comprimento de onda. Beleza? Tranquilo? Então, perceba que na reflexão o comprimento de onda não se altera. Na refração, ele vai acabar se alterando. Perfeito? Beleza. E se eu quiser calcular esse desvio, como é que funciona? Pô, você já meio que sabe. Calcular esse desvio aqui, você sabe. Eu não sei não como é que é. O que você faz? Você traça a normal, não é? Ah, é. Que é uma reta perpendicular à superfície que separa os dois meios. Ah, beleza. Então, agora é normal. Isso. Está aqui, a sua normal. Não é? E aí, como é que funciona a sua refração? Esse angulozinho é o ângulo que a gente chama de θI. O ângulo do raio incidente com a normal. Ângulo de incidência. E a luz faz o quê? Refrata. Esse angulozinho aqui, vou deixar pintado de preto. Pode ser? Esse ângulo, a gente chama ele de θR. É o ângulo de refração. E como que funciona mesmo a refração da luz? Funciona assim, vamos botar uma equaçãozinha. Funciona de tal maneira que N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. θ2, beleza? No caso ali, você pode falar NI, né? seno de θI. Seno de θI é igual a NR seno de θR. Pode ser NI seno de θI é igual a NR seno de θR. Ou N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Como chama isso aqui? Lei de Snell. Ah, tá. A gente diz isso aqui, refração e tal. Isso. No fenômeno ambulatório, é a mesma coisa, é a mesma ideia ali. Beleza? Se simplificar a sua vida aqui, você poderia sumir com esses caras todos de roxo aqui e enxergar a sua onda como sendo guiada só por um único raio. A gente fazia isso para os raios de luz, mas enfim, a gente sabe que a luz é uma onda eletromagnética. Essa é a visão geral aqui então. Então estão aqui as frentes de onda. Bc, como eu percebo, quando rola a refração, a refração vem acompanhada de um desvio, de uma mudança na direção de propagação. Beleza? Essa mudança na direção de propagação é calculada pela lei de Snell e eventualmente isso também vai vir acompanhado de uma mudança no comprimento de onda. Pode ser? Mudança no comprimento de onda. Fechou? Deixa eu ver se eu consigo tirar esse carinha aqui só para dar uma limpada. Pronto. Então tá, a lei de Snell você já meio que conhecia, então acho que não tem muito segredo aí não. Fechou? Peraí, pronto. Então tá, já discutimos aqui, reflexão e refração. Na reflexão, comprimento de onda não se altera na refração. Como a velocidade da luz muda, o comprimento de onda acaba mudando junto uma vez que a frequência fica constante. guarda isso, pelo amor de Deus. A velocidade de propagação de uma onda, de uma onda, suscitando luz aqui, mas poderia ser qualquer onda. Depende do meio. Mudou o meio, em geral vai mudar a velocidade de propagação e isso vai vir acompanhado com a mudança do comprimento de onda. Perfeito? Beleza. Reflexão e refração. Próximos fenômenos ondulatórios. Difração. Difração, de um modo bem intuitivo aqui, sem aprofundar muito aqui na discussão, tem a ver com a mudança, com a capacidade, né, que a onda tem de contornar um obstáculo. Beleza? Exemplo. Então, suponha que eu tenha aqui som, isso aqui é onda sonora, então isso aqui são as frentes de onda. Correto? Lembrando que a distância entre duas frentes de onda aqui, entre duas cristas, né, seria o nosso bom e velho comprimento de onda. É isso, o bom e velho de onda. Perfeito. E aqui, o som está se propagando aqui para a direita. De repente, em tese, você vai falar assim, cara, esse menino não tinha que escutar esse som, não, porque em tese, o que deveria passar é só isso aqui, né? Vai barrar essa parte toda aqui, vai barrar essa parte toda, vai passar só esses pedacinhos aqui. Então, em teoria, é isso aqui que vai passar. Pronto. A onda vai se propagar aqui, quem está na região amarela, em teoria, não escuta o som. Só que, por conta do fenômeno da difração, escuta sim, né? Esses raios, essas frentes de onda, desculpa, elas acabam por meio que ir se dobrando quando eu passo por um obstáculo, né? Isso tem algum princípio de Higgins e tal, mas, pô, é uma revisão aqui, não vou detalhar demais a nossa discussão. Mas fato é, você pode entender a difração como a capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo. Então, essas frentes de onda aqui, elas acabam se curvando e elas vão se propagando aqui, ó, em frentes de ondas circulares. E elas vão se expandindo aqui, né? Nessa direção. De tal maneira que sim, cara, a onda, ela acaba chegando sim na região amarela, onde aquele menino está. Ah, tá. Então, ele acaba sim recebendo o som. O que interessa, você pode achar um pouco estranho no primeiro momento. Pô, o cara está atrás da parede, como é que ele escuta o som? É por isso que, se você está no quarto, você escuta o som de quem está na sala, mesmo com a porta fechada, a onda sonora sofre difração. Beleza? Algumas coisas importantes na difração. O comprimento de onda também não é alterado, tá? Então, eu posso pegar, copiar esse lambdazinho aqui e se eu for averiguar a distância, opa, aqui, ó, se eu for averiguar aqui, ó, a distância entre duas frentes de onda não mudou. Aqui, no meu desenho, acabou mudando, né? Mas é porque o meu desenho não é perfeito, né? Você pegou a ideia. A ideia é que a distância entre duas frentes de onda fica inalterada. O comprimento de onda não é alterado. Na verdade, nada é alterado se você for pensar aqui desse ponto de vista. V é igual a λf. Você sabe que a velocidade depende do meio. Eu mudei de meio? Não. Então, a velocidade não se altera. A frequência depende do emissor. O emissor mudou alguma coisa? Não. Então, consequentemente, o comprimento de onda também não muda. Velocidade depende do meio? Não mudou de meio. Frequência depende do emissor? O emissor não mudou nada. É a mesma onda sonora. Então, consequentemente, o λ é o mesmo. Beleza? O λ não é alterado. É o que eu estou tentando te mostrar aqui no meu desenho. Perfeito? Beleza. Agora, uma coisa também importante. Para a difração ocorrer bem, uma coisa é importante. Então, aqui, ocorre... Então, a difração, ela ocorre bem quando... Isso aqui acontece. Quando a dimensão do meu orifício, do meu obstáculo, né? Difração, capacidade de onda de contornar o obstáculo. Então, tem ali um tamanho do seu obstáculo, do seu orifício, etc. E a difração, ela vai ocorrer de um modo bom quando... Vamos pegar esse tamanho aqui, ó. Digamos que esse tamanho aqui vale... Sei lá, vou chamar de A. Beleza? Então, o tamanho do meu orifício, do meu obstáculo, está aqui. Perfeito? Vou chamar de A. E a difração, então, ela acontece com eficiência, de um modo acentuado quando o tamanho do seu obstáculo é aproximadamente do tamanho do combimento de onda. Então, perceba que eu desenhei isso aqui até com essa cautela. Olha só. Se eu pego esse A que está aqui, rotaciono ele, eu vejo que... Olha aqui, ó. O nosso comprimento de onda é praticamente do tamanho desse A, né? Praticamente do tamanho da largura do meu orifício. E é por isso que a difração acontece de um modo acentuado, né? Então, a difração ocorre bem quando o comprimento de onda é praticamente igual ao A. É da mesma ordem de grandeza que o A. Beleza? O que seria o A? O A é a dimensão do seu obstáculo, do seu orifício, aqui no caso e tal. Então, isso aqui é uma coisa importante. Difração, capacidade que o onda tem de contornar um obstáculo, né? Então, eu já te dei alguns exemplos quando isso acontece. Isso acontece sempre? Cara, de modo geral sim, mas em algumas vezes acontece muito, muito... É muito mal essa difração, né? Essa difração é bem pouco acentuada, né? De tal modo que, dependendo, você nem escuta esse som. Entendeu a ideia? Quando que você vai escutar bem então? Então, a difração vai ocorrer bem quando a largura do seu orifício, do seu obstáculo, for da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda em questão. Fechou? Então, tá aí, difração, mais um fenômeno anulatório importante. Vamos pra mais um aqui, que é a polarização. Isso aqui é importante, cara. A polarização só acontece com ondas transversais. Lembra o que é isso? A onda transversal é aquela cuja direção de vibração é perpendicular à de propagação. Tipo uma onda numa corda. Balanguei aqui, ó. O pulso se propaga pra cá, mas vem vibrando assim. Ou uma onda no mar. Se propaga horizontalmente, mas a vibração é vertical. Perfeito? Então, daqui um exemplozão meio maluco, né? Qual que é a ideia da polarização? É você meio que filtrar uma componente de vibração dessa onda, né? Por exemplo, então imagina que eu peguei uma corda aqui, ó. Aí eu começo o balango assim, depois o balango assim, depois assim. Então tem vibração pra cá, vibração pra lá, vibração pra horizontal, pra cima, pra... Negócio do maluco. Que é o que eu tentei desenhar aqui, né? Viva pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás, não sei o que. Aquela doideira. Se eu faço isso passar por um aparelhinho desse, ou seja, um aparelhinho em que a corda atravessa esse orifício e esse orifício ele é vertical. Ou seja, ele só deixa passar quem tá vibrando na vertical. Então a gente fala que desse lado eu tenho uma onda não polarizada, então ela tá vibrando em um monte de direção maluca e depois que eu fiz ela passar por um filtro polarizador, pode ser? Eu filtrei apenas a componente vertical de vibração. E aí quem passa quem sobrevive do lado de lá não é quem tá vibrando em uma direção maluca pra frente, pra trás. Não. É só quem tá vibrando verticalmente nesse caso. Então eu filtrei a componente o quê? Vertical de vibração. Só passou quem tá vibrando na vertical. Então, por quê? Primeiro, né? Primeira questão. Aqui é uma onda não polarizada, aqui ela é polarizada. Então quando eu polarizo uma onda eu tô filtrando escolhendo uma componente específica de vibração. Então aqui é um filtro polarizador que vai filtrar, que vai escolher apenas a direção vertical de vibração. Poderia ser uma direção horizontal, poderia ser inclinada, talvez de modo geral quando eu coloco um filtro polarizador eu tô filtrando, eu tô escolhendo uma única componente de vibração. Perfeito? Beleza. Por que isso acontece com ondas transversais? Porque a onda ela tem que estar se propagando na horizontal pra passar por esse filtro e ela tem que estar vibrando em alguma outra direção pra poder ser filtrada. Então, por exemplo, se ela tá vibrando aqui em várias direções malucas, eu consigo filtrar e escolher apenas uma. Então só acontece com onda transversal. Tem como polarizar o som? Não, porque o som é uma onda longitudinal. Ah, tá, entendi. Qual que é uma onda transversal importante? Ondas eletromagnéticas. Ah, tá, ondas eletromagnéticas, Isso. O que é uma onda eletromagnética? Luz? Vai, luz. O mundo eletromagnético, irmão, é uma vibração de campos elétricos e magnéticos em direções perpendiculares. E de modo geral, quando você pega uma luz não polarizada, tipo assim, a luz que chega pra gente do sol, né, o campo elétrico, que eu tô tentando representar aqui de vermelho, o campo elétrico ele tá vibrando em várias direções aleatórias. Então esse aqui de vermelho é o campo elétrico. Então se o campo elétrico tá vibrando aqui na diagonal, na vertical, na horizontal, na diagonal, de modo... Cara, a gente vai fazer a maior maluquice que a gente já fez na história do universo narrado. Você vai poder acessar os nossos cursos pra sempre, pro infinito e nunca mais gastar um real. Pois é, vai ser bizarro, esse plano nunca existiu. Se cadastrei pra você ficar sabendo e não ficar de fora. Vai ser no final de novembro, Te espero lá. No geral, beleza? O campo elétrico vibra em direções muito aleatórias quando tem uma luz não polarizada. Ah, mas a onda o eletromagnético não é campo elétrico e magnético? Sim, mas desenhar campos elétricos e magnéticos vai ficar um desenho muito complexo aqui. Então, via de ré, quando eu falo de polarizar uma onda eletromagnética, eu estou falando de escolher uma direção de vibração pro campo elétrico só pra simplificar a nossa discussão. Beleza? Mas lembrando, luz são campos elétricos e magnéticos vibrando. Aqui eu desenhei só o elétrico pra não ficar confuso o desenho, mas isso já é comum. Beleza? Você está falando de polarização? Ah, quero escolher uma direção de polarização na luz. Você quer escolher a direção em que o campo elétrico vibra. Perfeito? Então, a gente define a direção de polarização da luz exclusivamente pela direção de vibração do campo elétrico. Perfeito? Beleza. Então, está ali a luz vibrando em diversas direções aleatórias, é uma luz não polarizada e eu faço ela passar por um filtro polarizador. Um filtro polarizador vertical, como eu estou vendo aqui. Ele vai permitir apenas a passagem das componentes verticais de vibração do campo elétrico. Beleza? E depois, então, que a minha luz que está se propagando nessa direção, atravessa o filtro do polarizador, só sobrevive à componente vertical. As outras duas são barradas aqui por este anteparo. Ok? E aqui, então, desse lado, eu posso dizer que eu tenho aqui o quê? Luz polarizada. A gente pode falar que essa luz está polarizada verticalmente, né? Ah, sim. Eu escolhi uma direção polarizada. Eu escolhi uma direção de vibração que é a vertical. Pode ser? A aplicação importante disso. Diversas, né? Uma delas, por exemplo, esse aqui, cara, é um óculos 3D. O que é um óculos 3D? Numa lente, ele vai escolher filtrar e deixar passar só uma componente de luz, no caso, uma componente, por exemplo, vertical. E na outra lente, ele vai deixar passar só uma outra componente de luz. A componente que vê, por exemplo, horizontalmente. E aí, cara, dependendo de como que isso é construído ali, tem um monte de onda chegando, sem o óculos, você vê tudo esquisito, tudo embaçado, com o óculos, você consegue filtrar uma componente aqui, outra componente aqui, essas componentes se complementam para dar a ideia de profundidade, o óculos 3D. Ah, que doido. Mas não precisa nem ir tão longe e falar de um óculos 3D para falar de usar polarização em lentes. Por exemplo, você que talvez usa óculos aí e tal, é comum o uso de lentes polarizadoras ou lentes polaroides, que são o quê? Que são certas lentes que vão filtrar uma certa componente de luz. Então, por exemplo, um fenômeno que acontece, te contando aqui só para você saber, um fenômeno que acontece é o seguinte, quando você está numa estrada, suponha que esse aqui é o chão, beleza? Esse aqui é o chão. Aí incide aqui luz do sol. Luz do sol, você sabe, é luz não polarizada, um monte de direção maluca de vibração. Depois que ela reflete, beleza? É muito comum no fenômeno da reflexão acabar ocorrendo um filtro também de componentes, é bem comum isso aí acontecer. Aí é um negócio um pouquinho mais complicado de explicar e tal, mas no próprio ato de refletir, dependendo do ângulo de reflexão, uma componente de vibração prevalece na reflexão, beleza? E aí suponha que seja isso aqui então, então a luz vem, incide no que ela reflete, só essa componente que reflete. Então essa componente, cara, é muito intensa, a componente de vibração horizontal. Se você às vezes está dirigindo ali, pode vir muita luz incidir no seu olho, fuscar sua visão e tal, o que seria interessante aqui talvez? você utilizar aqui uma lente polaroide, digamos que vai deixar passar só componente vertical. Então a maioria desses caras vai ser bloqueado, essa luz não atravessa, não entra em excesso no seu olho, não te gera nenhum incômodo, desconforto visual. Faz sentido? Entendeu a ideia? Então mais uma aplicação, vamos dizer que é um óculos 3D, 3D, lentes polaroides, elas vão deixar passar só uma componente de vibração, várias outras vão ser bloqueadas, a luz não chega em excesso nos seus olhos, não te causando um desconforto. Pode ser? Então este é o fenômeno da polarização. Importantíssimo, tem vários contextos aqui relevantes, eu contei alguns, e é um fenômeno que acontece somente com ondas transversais. Favor não esquecer disso, pelo amor de Deus. Não tem como fazer polarização com som, onda sonora, é uma onda longitudinal. Pode ser? Então está aqui a polarização, vamos para mais um fenômeno, então acho que agora acabou, deixa eu ver, não, falta agora a interferência, que é o nosso contexto. Falando de reflexão, refração, polarização, difração, agora interferência. O fenômeno da interferência é que era o seguinte, primeiro olha para essas figuras da esquerda, tem dois pulsos que vão se encontrar. O que diz o princípio da superposição? Que esses caras, eles vão se superpor e depois cada um segue seu caminho como se nada existisse. Então nesse caso, eu tenho dois vales, dois picos, vai rolar uma interferência construtiva, a superposição é a soma algébrica desses tamanhos. Beleza, então aqui, quando eles estão quase encostando um no outro aqui, aí que eles já começam a se interferir, a se superpor, então aqui nesse ponto é um em cima do outro, como se um pulso estivesse logo aqui acima do outro, então a soma dessa altura com essa altura aqui, vai dar uma altura maior, a gente chama de interferência construtiva, os efeitos se somam, então tem um pico aqui, um pico aqui, quando os caras se encontram, esses efeitos se somam. Ah, beleza. E depois? Depois, irmão, esse pulso que estava vindo da direita, ele continua seguindo sua vida, beleza? E vai embora para a esquerda como se nada tivesse acontecido. Ah, tá. E esse pulsozinho que estava vindo aqui, da esquerda, ele simplesmente aqui, cadê? Depois da interferência, segue sua vida e vai embora, continua andando da esquerda para a direita como se nada tivesse acontecido. Então esse aqui, cara, é o fenômeno da interferência, sobreposição de ondas ou de pulsos, beleza? A interferência pode ser construtiva, como é esse caso, ou destrutiva, como a gente já vai lembrar, e depois da interferência acaba um sexo à vida como se nada tivesse acontecido. Perfeito? Beleza. Então tá, vamos lembrar então, como eu disse, a interferência pode ser construtiva ou ela pode também ser destrutiva. Cara, 99% das vezes a gente vai estar lidando com ondas em fase. O Enem, inclusive, foi fiado as unhas, quando caiu isso aqui lá, foi uma questão difícil, porque as ondas, inclusive, estavam em oposição de fase. hora que sacar mais, mas beleza. Vamos lá. O que é isso? Não tem nem nada. O que é fase, oposição de fase e tal? Vamos lá. Vamos discutir esse negócio aqui agora. Se liga. Duas ondas estão em fase quando elas estão alinhadas. Crista com crista, vale com vale, crista com crista, vale com vale, crista com crista, e por aí vai. Assim as ondas estão em fase. Em oposição de fase, seria tipo isso aqui. Seria aqui. O vale de uma, o mínimo de uma, está alinhado com a crise da outra, o máximo da outra. A crista de uma, está alinhada com o vale da outra. Isso aqui a gente chama de oposição de fase. Beleza? Tá. Vamos lá. Qual que é o ponto? O ponto é, se as ondas estão em fase, basta eu sobrepor, que a interferência já vai ser totalmente construtiva. Por que a interferência vai ser totalmente construtiva? Porque eu vou ter aqui, crista com crista. Então, se eu venho um pulso assim, e logo em cima dele um pulso assim, esses efeitos se somam. Interferência construtiva. Ah, tá. Beleza. Se eu estiver aqui, se eu estiver em oposição de fase, aí quando eu colocar, a interferência vai ser totalmente destrutiva. Crista com vale, tuf. Se anula, crista com vale, se anula, crista com vale, se anula. Vai dar isso aqui, Interferência totalmente destrutiva. Caramba, entendi. Beleza, então tá. Partindo da premissa de que as ondas estão em oposição de fase, perceba o seguinte, ó. Essa distância aqui, ó, de uma crista até uma crista, a gente vai seguir de quê? Você lembra? Comprimento de onda. Então, essas ondas estão em fase. Crista com crista, vale com vale, crista com crista. Se eu alinhar elas, se elas se encontrarem, a interferência já vai ser automaticamente construtiva. Beleza. O que acontece se eu pegar uma onda e deslocar em relação à outra de um comprimento de onda? Ou seja, eu vou fazer esse ponto vir parar aqui. Cara, o que vai acontecer? Se eu desloco de um comprimento de onda, tá aqui, não foi isso que eu te falei? Esse ponto vai parar ali. As ondas continuam em fase. Por quê? Crista com crista, vale com vale, crista com crista. Ah, tá. Então, caras que estão em fase, deslocar um comprimento de onda ou dois comprimentos de onda ou três ou cinco ou 718 comprimentos de onda vão manter eles em fase. Porque deslocar um comprimento de onda é fazer essa crista vir parar aqui. Então, vai continuar alinhado crista com crista. Ah, tá. Vou fazer esse vale parar aqui. Andar um comprimento de onda. Vale com vale. Entendeu? Ah, tá. Então, se eu tenho duas ondas em fase e desloco elas de um múltiplo inteiro de um comprimento de onda, a interferência continua sendo construtiva. Beleza? Então, a gente diz que a condição de interferência construtiva, que algumas vão colocar aqui, a condição para que haja uma interferência construtiva é o quê? É que a diferença de caminhos, a diferença de caminhos seja um múltiplo inteiro de um comprimento de onda. Diferença de quê? Aqui, ó. a diferença de caminhos tem que ser um múltiplo inteiro do comprimento de onda, do lambda. Quem que é esse M? Meu Deus do céu, vamos lá. O M aqui, cara, ele pode ser zero, um, dois, três, por aí vai. Vamos lá, vamos lembrar o conceito aqui, né? Qual que é o conceito? Não entendi, não. O que é isso? Diferença de caminhos? Vamos lá. O que é diferença de caminhos? É o que uma onda vai andar mais do que a outra até elas se encontrarem. Essa aqui, no caso, elas nem vão se encontrar porque elas estão andando paralelas, né? Duas paralelas nunca se encontram. Mas, imagina que elas estão indo se encontrar. Como assim? Por exemplo, rotaciona isso aqui de leve, entendeu? Ah, tá. Uma hora, esses caras vão se encontrar aqui e vão sofrer uma interferência. Perfeito? Beleza. Se elas estão em fase, se eu já tinha crista alinhado com crista e vale alinhado com vale, se uma onda andar a mais do que a outra um combate de onda ou menos um combate de onda então andou a menos do que a outra, né? Enfim, se uma onda andar a mais ou a menos por isso que tem mais ou menos aqui, né? Se uma onda andar a mais ou a menos do que a outra um combate de onda, dois combate de onda, três combate de onda, cinco combate de onda, trinta e oito combate de onda, A interferência continua sendo construtiva Porque se eu desloco esses caras De um múltiplo inteiro de um comando de onda Eu estou simplesmente jogando uma crista Para uma outra crista E eu vou continuar tendo crista com crista Vale condição de interferência construtiva Ah, maneiro Beleza Então tá, então A interferência entre duas ondas é construtiva Quando a diferença de caminhos O que uma onda anda a mais ou a menos do que a outra É um múltiplo inteiro de um comando de onda Então basicamente o que está contido por trás dessa ideia Esses caras não estão aqui em condição de interferência construtiva Desloca eles de um múltiplo inteiro de um comando de onda Eles vão continuar em condição de interferência construtiva Essa que é a ideia Beleza E para interferência, meu amigo, ser destrutiva Para interferência destrutiva Sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso deslocar uma onda em relação à outra De meio comprimento de onda Ou de um múltiplo de meio comando de onda Como assim? Então isso aqui é metade de um comando de onda Se eu tiver dois desses Vou botar aqui Seria λ sobre 2 aqui na verdade Isso aqui é λ sobre 2 Sobre 2 Beleza? λ sobre 2 Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui Beleza? Isso aqui então é meio comprimento de onda Se eu tenho dois caras desse Aí sim, está aqui Eu tenho um comprimento de onda Pode ser? Beleza Então isso aqui é um comprimento de onda Distância de uma crista até uma crista λ sobre 2 mais λ sobre 2 É λ Perfeito Vamos lá Presta atenção aqui Suponha que eu vou Aqui a condição de interferência construtiva Crista com crista Vale com vale Sacou? É o sobrepouso caras Que vai dar bom Crista com crista Vale com vale Então beleza Então beleza Como é que seria a interferência? Seria aqui ó Pum Tum Ah tá Peguei a interferência Entendeu? Se somam Perfeito Agora Digamos que eu vou pegar E deslocar o cara de baixo De meio comprimento de onda Então esse cara aqui Essa crista Vai vir parar aqui Ela vai ser deslocada De meio comprimento de onda Beleza? Então eu pego ela Pararararar E põe ela aqui Pronto Se eu desloquei de meio comprimento de onda Olha o que eu fiz É vale com crista Crista com vale Vale com crista Crista com vale Cara Isso aqui é uma configuração De interferência destrutiva Sobrepõe essas ondas aqui Sacou? Caramba Interferência destrutiva Crista com vale Puf Anula Crista com vale Anula Crista com vale Entendi Aqui vai ser uma interferência Totalmente destrutiva Na verdade Totalmente destrutiva Exatamente Então cara Se eu desloco Uma onda em relação a outra De meio comprimento de onda Eu passo a ter uma interferência destrutiva Mesmo as ondas Estando inicialmente em fase Basta deslocar A meio comprimento de onda Que eu vou alinhar Uma crista Com um vale E vai dar pau Mesmo uma crista Com um vale Ah tá Então essa é a condição De interferência destrutiva Até as ondas se encontrarem O que uma anda A mais ou a menos Do que a outra Que é o que a gente chama De diferença de caminhos Isso tem que ser o que? O delta D A diferença de caminhos Tem que ser um múltiplo De meio Comprimento De onda E nesse caso aqui Vou até destacar Quem que é esse M nosso? Esse M nosso é 1 3 5 7 E por aí vai Por que 1 3 5 7 Por que esses são Só os ímpares? Porque olha só Se o M for 2 Você vai ter 2 aqui Com 2 aqui Vai cair em lambda Então vai ser um múltiplo Lambda sobre 2 Ou 3 Lambda sobre 2 Ou 5 Lambda sobre 2 É um múltiplo De meio Comprimento de onda Se eu saio arrastando Múltiplos de meio Comprimento de onda Eu vou acabar Chegando naquela configuração Que eu coloquei com você Que é quando eu coloco Esse ponto aqui Beleza? Se eu coloco esse ponto aqui Vamos voltar Eu vou ter aqui Pronto Configuração De interferência destrutiva Vale Concrista Interferência Totalmente destrutiva Pode ser ou não? Boa beleza Então entendemos No detalhe O que é Uma interferência Entre ondas Beleza? E em qual condição Essa interferência É construtiva Ou destrutiva Então agora sim A gente pode voltar Na nossa questão Do Ronaldinho Gaúcho Do bruxo O que acontece Cara? Olha só Digamos que nesse ponto aqui É o primeiro ponto Em que rola A interferência Totalmente destrutiva Eu tenho onda Que sai dessa caixa De som A Beleza? E ela chega Naquele ponto ali Só que eu tenho também Uma onda Que sai da caixa De som B E vai chegar Naquele ponto Beleza ou não? Tá ali Ah tá aí Essas ondas Naquele ponto Vão sofrer Uma interferência Ela vai ser Construtiva ou destrutiva? Depende A onda vermelha E a onda roxa Tomam caminhos diferentes Dependendo da diferença De caminhos A interferência Pode ser construtiva Ou destrutiva Ah entendi Beleza Então como é que fica Essa conta nossa aqui? Pô Aí é uma Probleminha Meio que de geometria Vamos lá Você pode fechar Esse triângulo aqui Beleza? Ele vai ser Um triângulo retângulo Vou destacar Até aqui do lado Vamos lá Vou destacar Aqui do lado Vamos colocar aqui Eu tenho a parte De vermelha Beleza? Vou chamar ela de X Aí eu tenho Essa parte aqui Que ele me deu Ele me deu Isso que vale 3 metros Beleza? E vou ter a parte De roxo A parte de roxo Tá até fácil Eu obtenho Por um teorema De Pitágoras Pegou a ideia? Então aqui seriam Os meus pontos Ponto A Deixa eu colocar De preto Ponto A E ponto B Pode ser? Ah tá Então aqui É uma caixa de som Ela emite um som Para lá E essa aqui Ponto B É a outra caixa de som Que emite um som Para cá E eles vão se interferir Aonde? Nesse ponto aqui É isso Aqui ó Onda vermelha Caixa de som A Onda roxa Caixa de som B Sofre interferência Num certo ponto Você vai falar Pô beleza O que você está interessado Então Em computar Qual que é Opa Qual que vai ser A diferença de caminhos Desses caras É ou não é? Então deixa eu colocar aqui O que você quer saber É a diferença de caminhos Qual que é a diferença de caminhos? Primeiro Faz um Pitágoras aqui Hipotenusa ao quadrado É Cateta ao quadrado X quadrado Mais cateta ao quadrado 9 É hipotenusa ao quadrado Isso aqui vale a raiz De X ao quadrado Mais 9 Entendeu? Beleza? Faz sentido? Hipotenusa ao quadrado É a soma Dos quadrados Dos catetos Perfeito A diferença de caminhos Então É o que a onda roxa anda Menos o que a onda vermelha anda A diferença de caminhos É Esse cara Segue esse caminho roxo O outro Segue o caminho Vermelho Então Nossa diferença de caminhos Nesse caso Nosso ΔD É igual a Raiz De X2 Menos 9 Raiz De X2 Mais 9 Desculpa Então é o caminho roxo Menos X Pode ser Menos X Que é o caminho vermelho Essa é a diferença de caminhos Só que você quer Uma interferência Destrutiva Ele não falou Se ele não falar nada Você já assume Que as ondas estão em fase Não falou nada Essa é parte da premissa Que está em fase São aquelas equações Que a gente colocou ali Se elas estivessem Em oposição de fase E inverter as condições Beleza? Mas ok Vamos lá O que a gente vai falar aqui então Que para ocorrer Uma interferência Destrutiva Estando as ondas Inicialmente Em fase O que eu preciso É que a diferença de caminhos Do que uma onda Andar mais do que a outra Tem que ser Um múltiplo De meio Complemento de onda Onde esse m é 1, 2, 3, etc Ele fala o seguinte A distância que eu bruxo Ando do ponto A Até chegar No primeiro ponto Em que não é possível Ouvir o som Então só o primeiro ponto É a primeira Interferência destrutiva Então seria o m Igual a 1 Porque se eu continuar Andando aqui Se eu andar mais um pouco Eu vou chegar Num outro ponto De interferência destrutiva Que é o m igual a 3 Se eu andar mais um pouco O m igual a 5 Existem vários pontos De interferência destrutiva Onde é aquela reta Eu quero o primeiro O primeiro então É o primeiro m Qual é o menor valor de m É o m igual a 1 Opa É o m igual a 1 Beleza Então é isso que você quer Você quer então Que o delta d Seja igual a Lambda Sob 2 Mas quem que é lambda Tem que descobrir quem é lambda Ah tá Então vamos lá V É igual a lambda F Então eu te falo A velocidade do som 340 Frequência do som 170 hertz Beleza Você acabou de descobrir Que o seu lambda Vale 2 metros 2 metros Beleza Fechou Meu lambda é 2 340 sobre 170 Logo minha diferença de caminhos Que é meio comprimento de onda Tem que ser de 1 metro Ah tá Minha diferença de caminhos Volta aqui Tem que ser de 1 metro Ah beleza Então vai ficar assim Eu vou escrever assim 1 Mais x É igual a Beleza O que eu fiz Só coloquei Diferença de caminhos É 1 Esse menos x do lado de lá Vira um mais x do lado de cá Então 1 Mais x É igual a raiz De x2 Mais 9 Pô maneiro O que eu faço agora Cara Eleva ao quadrado Os dois lados dessa equação Pode ser Então você vai ter aqui X mais 1 Ao quadrado Se eu elevar ao quadrado Uma raiz quadrada Vai dar simplesmente Quem está dentro da raiz X2 mais 9 Beleza Então vai ficar como Quadrado do primeiro Mais duas vezes o primeiro Vezes o segundo Mais o quadrado do segundo Pronto Notável Esse aqui é igual a x2 Mais 9 Beleza Você tem x ao quadrado De um lado E x ao quadrado do outro Subtrai isso dos dois lados Que cancela No que foda Então ficou que 2x é 9 menos 1 8 O x portanto É 4 metros Pode ser ou não X é 4 metros Pô que doido E se ele perguntasse O segundo ponto O segundo ponto é m igual a 2 Não m igual a 3 Ah tá É 3 vezes λ sobre 2 Se é 3 vezes λ sobre 2 E se o λ é 2 metros 2 sobre 2 é 1 Vezes 3 é 3 Então a diferença de caminho Tinha que ser de 3 metros Então bastava você colocar No lugar do Δ 3 metros Sacou a ideia? E por aí vai Ah entendi Fez sentido? Cara que foda hein Então o bruxo Não tem bruxaria nenhuma aqui Na verdade Isso aqui é uma interferência Totalmente destrutiva Pode ser ou não 4 metros Beleza? Então se você tá aqui Se você anda 4 metros Você vai chegar num ponto Em que o tanto Que a onda vermelha anda Menos o tanto Que a onda roxa anda Dá exatamente Meio com o meio de onda Gerando uma interferência Totalmente destrutiva Se você tá ali Você não vai escutar Nenhum som Beleza? É isso que é uma interferência Totalmente destrutiva Pode ser? Então quando deu 4 metros Nossa resposta Ah vou pedir pra galera Mudar esses gabaritos aqui Porque a galera tinha feito inicialmente Como interferência construtiva Mas no nosso caso É destrutiva Então a resposta é 4 metros Quando chegar na sua maior questão Já vai estar com as alternativas Certinha Beleza? Pô massa demais Então tá aí 4 metros É a nossa resposta E tá aqui uma revisãozinha Bem rica Sobre fenômenos ondulatórios Detalhadíssima Reflexão, refração, difração Polarização, interferência Inclusive condições de interferência Construtiva e destrutiva Um beijo pra você Eu te encontro na próxima aula